E ae pessoal, aqui é o Kim Fire Lock MMMB e estamos aqui de volta em Cubicastle, depois de milhões e bilhões e trilhões de pedidos, finalmente voltamos aqui em Cubicastle, estamos aqui em Masterland, mas a cidade ainda não está pronta, porque eu fiquei muito tempo sem entrar no jogo, mas ok, me falaram aí que o jogo atualizou, e bom, como eu tinha dado a regra, eu só voltaria com Cubicastle, caso alguma coisa nova aparecesse, então eu resolvi voltar com o jogo, então, bom, vamos ver aqui como que está andando aqui o processo do jogo, ainda temos aqui as coisinhas básicas aqui, a cidade ainda tem o mesmo nome, está tudo aqui com as mesmas coisas, olha, tem um pouquinho de grana aqui para sacar depois, pois bem, vamos agora para a novidade, né, então eu tenho que sair aqui, as vezes dá um problema, as vezes não, bom, não sei exatamente como que funciona, é, acho que de Masterland que eu tenho que sair, porque o novo, a nova coisa que tem agora no jogo, fica nos Creep Spawn, então deixa eu ver aqui, assim, esse daqui é o Cassino, ok, Cassino, esse daqui era o que mesmo? Acho que era o PVP, né, não, a minha horta, ok, Ainda tem uma coleção de portais, vamos ver aqui, bom, esse é o modo, ali ó, é aquilo ali que a gente precisa, o portal, bom, isso daqui é o spawn do portal, a gente agora temos os condenados aqui da nossa casa, favoritos, oficiais, coisas do tipo, e aqui ó, é a nova coisa, resume adventure, que é o novo modo de jogo, que é uma aventura no Cubicast, então, vamos restartar aqui a nossa aventura, vamos começar do zero aí com vocês, temos aqui o nosso personagem pelado, é, não sei o que aconteceu, é, não sei o que aconteceu, ué, bugou, vamos tentar de novo, caímos, agora eles vão falar alguma coisa, ok, eles vão falar algumas coisinhas, estúpidas, ah, tô pouco me fudendo com esses caras, então, a gente ainda não pode pular, a gente vai meio que aprendendo, o jogo assim, é, ok, 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 tem opções, tem, coisas novas, eu não sei se eles vão adicionar isso, pra gente poder também criar nossos próprios mapas de aventura, ia ser bem legal, agora a gente pode pular, é, a gente não tem um solto duplo ainda, um bloco, parecido com um bloco de ouro esse, achei interessante até, bonito, tem algumas placas aqui, agora a gente pode pular, agora, podemos fazer alguma coisa a mais, bom, algumas personagens vão ter esse sinal de interrogação, não é legal ficar entrando nas casas, melhor a gente só falar com uns NPCs realmente importantes, como aquela velhinha ali ó, ok, muito bem, a gente precisa de metal pra gente colocar no slot, que é uma outra quest, a gente precisa de pulo duplo aqui, a gente precisa de pulo duplo aqui, é meio chata né, não tem um negócio pra gente correr, bom, vamos falar com os guardas, eu achei também meio estranha essa voz aí, parecendo uma criança, não sei, fica aí, é, a gente precisa fazer alguma coisa pra poder vir aqui, provavelmente a gente tem que entrar aqui, aqui ó, tem um NPC, é, 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 beleza, vamos lá, Pois agora libera a passagem para nós, né? Beleza. Ela realmente tinha que falar porque tem um NPC. Ela tem um lugar aqui, cheguei pra fadinhas. É, a gente tem que pular aqui. Ok, a gente tem que pegar os segundos por poder, né? A gente tem que passar por esse parkour aqui. Ainda não tem pulo duplo, nem nada. Fica ligado. Tá, ele vai mostrar pra gente que alguns blocos realam a gente. Oh, caralho. Não perdem o ouvido, nem nada. Agora os checkpoints eles ficam verdes. Oh cara... O poder está aqui. Beleza. Agora a gente pode dar um ressalto duplo. Beleza. Double jump. A gente cair aqui. E agora a gente faz o parkour de volta pra casa. Ó, a setinha já mudou de lugar. A verdade é aquela seta lá que estava ali escrito desert. Mas ok. Completamos aqui o parkour. Liberamos aí. Adventure. Adventure. Ok. Agora estamos com o poder de dar pulo duplo. Conseguimos chegar ali em cima. Ganhamos um item que eu não sei o que é. Beleza. Eu acho que agora a gente já pode voltar. Caramba. Tá me machucando ali. Perdi um coração de vida à toa. Eu não sei nem com o que é. Vixe. Eu vou falar para vocês. Eu sou meio puro. Eu sei. Eu sei. Essas crianças que a gente ignorou no começo. Agora vamos fazer um monte. Ok. ó o mago agora ele ta azul acho que não tem mais ninguém que nem a gente possui falar é aqui mesmo que a gente tem que ir beleza monte bequeen bom agora a gente vai começar outra parte da aventura parkour de gelo as mesmas físicas que a gente já conhecia eles não adicionaram muita coisa ficou legal esse modo história mas eu acho que ta um pouco fraco falta um pvp e aí ou pelo menos lutas com vozes e aí 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 ok agora estamos dentro do monte bequeen e aí 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 Eu não tenho o poder de recuperar. Talvez a gente possa usar essa estrela que a gente ganhou, né? Fazer alguma coisa. Não, a gente não pode fazer nada com ela ainda. Agora temos duas dessas estrelas. Eu acho que agora a gente tem que fazer uma vela. Provavelmente é a vela que a gente vai ter que fazer. Beleza. É interessante. Fiz a vela. Tem duas dessas estrelas aqui. Não sei pra que serve. Ai! Caralho! Tá, essas bagaça aqui... São... Nos primeiros inimigos que aparecem. Caramba! Que louco! Tá, se essas coisas encostarem na gente, não importa o quanto que a gente tenha de coração, a gente morre. Eu não sei pra que serve se esmagasse, mas eu tenho... Tá, treze. Temos três. Não sei para que o Excel se esmagasse, mas ok né. Ok, a gente marcou esse baon ali. Beleza. Ok, vou levar aqui dentro, será? A gente provavelmente ainda precisa do poder de captar. Ah, agora dá para falar isso daqui. Não sei se esse barulhinho que vem quando a gente vai falar. Aqui é mais um negócio de estrela ali para pegar. Não sei se essa barulhinha está bloqueada. 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 Mas bem pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espera aí. Não, eu acho que eu descobri o que era para fazer agora. Tem que captar alguma coisa com metal né. Beleza. Ah, era isso que era para fazer. É para mim fazer o metal. Vamos ver, acho que alguma coisa em relação ao craft da lamparina. A gente precisa fazer a lamparina. É legal. E ainda sobrou madeira. Agora eu falo com quem? Ah, fiz a lamparina agora. Não, acho que é para mim fazer isso daqui. Será que é isso mesmo? Não, eu fico meio puto. Não, não é para mim fazer. Não, não, não. Aqui na porta eu ponho os metais no esvote. Ah. Ah, eu não sei o que é pra fazer, não. É, eu acho que fosse. Ah, ok. É... não entendi. Pois bem, pessoal, acho que o episódio vai ficar por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não é inscrito. Compartilha com os amigos nas redes sociais. Quem quer que eu continue aqui e termine essa aventura. Não esquece aí de dar seu apoio e comentar aí no vídeo. Então é isso. Ok, falou, ok, vazou e fui!